Olha, Pedrão, deixa eu mandar um regadinho pra esse pessoal que fica fazendo um barulho danado Falando que a barraquinha deles diz que é bom demais Olha, se vocês não aguentam, então peida, né? Ei, Pedrão, quem não aguenta, peida Você quer dançar? Quer ouvir? Então prepare-se Só ficando louco, já curti muito essa sessão E eu quero ouvir o lançamento Desfile de sucessos, volume 2 Edição Barraca do Pedrão Alô, galera de Cowboy Alô, galera, alô, galera, alô, galera, alô, galera, alô, galera, alô, galera, alô, 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 al Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão DJ Roberto Sinto clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou Alegria de um país inteiro, festa de interior Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro, festa de interior Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão DJ Roberto Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Alô, galera de peão Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Alô, galera de cowboy, alô, galera de cowboy Puxa que pariu, sessão tá duro demais Alô, galera de cowboy, alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Morterá um sonho, porterá na fé Cuore di um homem immenso Que não sabe se troverá Que o coragem that viva Lui, que aqui chegou Ele que restará Lui, com o caminho, for se encontrará O que é como o sol, que donou de felicidade De cercar a vida Vida, vida e esperança E sonho, sonho, sonho e esperança Pace, pace, pace e esperança DJ Roberto Occhi que come o sol, que donou de felicidade Vida, ricercando a vida Vida, vida e esperança E sonho, sonho, sonho e esperança Pace, pace, pace e esperança Lui, che qui arrivou, e che resterá Lui, indo o cammino, for se encontrará Occhi que come o sol, que donou de felicidade E sonho, sonho, sonho e esperança Pace, pace, pace e esperança Occhi que come o sol, que donou de felicidade E sonho, sonho e esperança Vida, vida e esperança E sonho, sonho, sonho e esperança Pace, pace e esperança DJ Roberto DJ Roberto Esperança 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 Ei fofinho Tô aqui, mulher Ei fofinho Oba Ei fofinho Tô aqui, mulher Ei fofinho Oba Ei fofinho Você conhece o pai do Serginho? Bota aquele, quem que ele Sabe como ele é, hein? Alô, gata sarada Eu vou me apresentar Se o meu filho é muito bom O pai vai te castigar Se ele te mordeu Se ele te beijou Tudo que ele sabe Foi o pai que ensinou E aí? Vem, Serginho Vem, Serginho Se o filho é gostosinho Imagine o paizão DJ Roberto Vem, Serginho Vem, Serginho Se o filho é gostosinho Imagine o paizão Se o meu filho te pegou Te deixou apaixonada Agora o Serginho Vai te deixar descontrolada Sensado ou masoquismo Pra fazer muito carinho Vou te levar na lua E subir feito um jatinho Beijinho na orelha No pescoço e na boquinha Tudo que eu fizer Gatinha Tu vai perder a linha Então Vem, Serginho Vem, Serginho Se o filho é gostosinho Imagine o paizão Vem, Serginho Vem, Serginho Se o filho é gostosinho Imagine o paizão Eu sou pai já corrimundo Eu catuco até o fundo Quero ver tu aguentar 11 horas sem parar Diga logo qual vai ser gatinha Se não eu vou ralar porque Cadê o Serginho? Cadê o Serginho? Tô aqui mulher Oba! Cadê o Serginho? Cadê o Serginho? Tô aqui mulher Oba! Desfim de sucessos Por nome 2 DJ Roberto DJ Roberto Meu popozão Minha perereca Meu popozão Agora o que? Se tá tudo ursinha Nunca vi Nunca vi desse DJ Não dou Só dou meu popozão Só dou meu popozão Só dou minha perereca Só dou minha perereca Só dou meu popozão Só dou minha perereca Come, 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 come Minha perereca Somos atempidas Somos cheias de malícia O fode da chuchuquinha Faz amor que é uma delícia A gente quebra, quebra Volta pra quebrar Depois deles Eu já remo Pedindo pra parar A gente quebra, quebra Volta pra quebrar Depois deles Eu já remo Pedindo pra parar DJ Roberto DJ Roberto Tchau 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 Tchau, tchau. Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar pros seus amigos Ah, se não dá, me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Não dá mais Vou dar um basta Já sofri, sofri demais Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me ganhou Me descartou Em vários momentos Não vou dar Mais outra chance pra você voltar Me deixa ser feliz DJ Roberto Desfile de sucessos, volume 2 Meu amor, tô aqui arrependido Te pedindo pra voltar Me dá outra chance Eu juro, eu juro, eu vou mudar Esqueça que eu fiz no passado Eu sei que eu estava errado Ainda a hora Não deixe nosso amor de fora Pensa, pensa, pensa um pouco mais Meu amor, meu amor Alguém me traz Não faça isso comigo Eu não mereço esse castigo Volta pra mim Me dá outra chance Me perdoa Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar pros seus amigos Assim não dá Me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Não dá mais Vou dar um basta Eu sofri, sofri demais Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me enganou Me descartou Em vários momentos Não vou dar Outra chance pra você voltar Me deixa ser feliz Não Não vou dar Outra chance pra você voltar E deixar ser feliz DJ Roberto Vem, tchutchuca, vem Vem com seu tchutchuco Vem, tchutchuca, deixando gerar uma luta Assim Vem, tchutchuca, vem Vem com seu tchutchuco Vem, tchutchuca, deixando gerar uma luta E bate o peito Bate a coxa Bate o pé Bate o bumbum Meu amor, você tá louco E quer dançar com qualquer um E bate o peito Bate a coxa Bate o pé Bate o bumbum Meu amor, você tá louco E quer dançar com qualquer um Vem com tchutchuca ou cachapa em quem? É mole pra trás e é mole pra freque Vem, tchutchuca, vem Vem com seu tchutchuco Vai, vem, tchutchuca, deixando gerar uma luta Desfile de sucesso Volume 2 Sorte o sol DJ Roberto Vem, tchutchuca, bate o pé Bate o bumbum Meu amor, você tá louco E quer dançar com qualquer um Vem, tchutchuca, bate o pé Bate o bumbum Vem, tchutchuca ou cachapa em quem? É mole pra trás e é mole pra freque Vem com tchutchuca ou cachapa em quem? É mole pra trás e é mole pra freque Vem, tchutchuca, vem Vem com seu tchutchuco Vai, vem, tchutchuca, deixando gerar uma luta Assim, vem, tchutchuca, vem Vem com seu tchutchuco Vem, tchutchuca, vem Vai, vem, tchutchuca, deixando gerar uma luta E bate o peito Bate a coxa Bate o pé Bate o bumbum Meu amor, você tá louco E quer dançar com qualquer um E bate o peito Bate a coxa Bate o pé Bate o bumbum Meu amor, você tá louco E quer dançar com qualquer um Vem, tchutchuca ou cachapa em quem? É mole pra trás e é mole pra freque Vem, tchutchuca ou cachapa em quem? É mole pra trás e é mole pra freque Assim... Camada de festa, vocês não estão acostumados Estes são desde a diante, é surto que fica parecido Dá vontade de pôr palu Pra chuchu, amanhã, chegamos nos sapatinhos O tigrão, tá ligado, isso é meio bonde do fim Juntos nos unimos, pare, então te dá prazer De todas as maneiras, para te satisfazer Quer pressão? Quer pressão? Vem com o bonde do tigrão Toma toma, com carinho, vem com o bonde do fim Toma toma e fecha a pressão, bonde do fim Bonde do tigrão, toma toma e fecha a pressão Bonde do fim, bonde do tigrão DJ Roberto Amanhã, chegamos nos sapatinhos O tigrão, tá ligado, isso é meio bonde do fim Juntos nos unimos, pare, então te dá prazer De todas as maneiras, para te satisfazer Quer pressão? Quer pressão? Vem com o bonde do tigrão Toma toma, com carinho, vem com o bonde do fim Toma toma e fecha a pressão Bonde do fim, bonde do tigrão Toma 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 e fecha a pressão Bonde do fim, bonde do tigrão Toma toma, com carinho, vem com o bonde do fim Ah, filho do... Quer pressão? Quer pressão? Vem com o bonde do tigrão Toma toma, com carinho, vem com o bonde do fim Toma, tome, sente a pressão DJ Roberto Tchau, tchau. 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 DJ Roberto E aí 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 DJ Roberto E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou te dar uma chinelada Eu vou dar várias chineladas Jogue a mão pro alto, gira, dá uma rebolada Eu vou dar várias chineladas Você já tá dançando, ropa pra rebolar Sei que a minha chinelada você vai querer provar Jogue a mão pro alto, gira, dá uma rebolada Abaixa, rebola, e tô na chinelada Jogue a mão pro alto, gira, dá uma rebolada Abaixa, rebola, e tô na chinelada Uma chinelada, um, duas chineladas Dois, duas chineladas, sei que tu quer chinelada Uma chinelada, um, duas chineladas Dois, duas chineladas, eu vou dar várias chineladas DJ Roberto DJ Roberto E aí o chico louca DJ Roberto Eu sou Fábio Chocolate, fico com agitação A minha função é animar o salão Eu pulo, eu grito, eu danço e começo a cantar As gordinhas se arrepiam quando eu vi o negão quebrar Ai, eu fico louca quando eu vejo o meu negão Derreta igual manteiga, eu fico cheia de tesão Sou gata turbinada, sem ele não sei viver Vem, meu negão, faz o meu corpo ferver Eu vou beijar a sua boca, vem, deixa louco Eu vou chegar bem de mansinho, quer cuidar do meu gatinho Vou incendiar esse salão, agora quebra o negão Até o chão, quebra, 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 quebra Até o chão, jogando esse chave, vai dançando pro negão Quebra, 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 quebra Até o chão, jogando esse chave, vai dançando pro negão Até o chão, vai dançando pro negão Até o chão, vai dançando pro negão Eu sou Fábio Chocolate, fico com agitação A minha função é animar o salão Eu pulo, eu grito, eu danço e começo a cantar As gordinhas se arrepiam quando o meu negão quebrar Ai, eu fico louca quando eu vejo o meu negão Derreta igual manteiga, eu fico cheia de tesão Sou gata turbinada, sem ele não sei viver Vem, meu negão, faz o meu corpo ferver Ah, Pedranca está barato É mepúrio, é coisa do outro tempo Empurra, empurra 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 Por Deus do céu, nunca vi um trem desse Empurra, empurra, empurra DJ Roberto DJ Roberto Caduca, caduca, caduca no show! Pão da cabecinha, quebra, quebra devagar Abaixa, levanta, treme, treme sem parar Pão da cabecinha, quebra, quebra devagar Abaixa, levanta, treme, treme sem parar Vete, 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 vete Empurra, 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 um pouquinho Empurra, 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 um pouquinho Pціo nervoso, empurra o carrinho de mão DJ Roberto DJ Roberto E por o carrinho de mão Pega a enxada e catuca no show Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca no show Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca no show Pão da cabecinha, quebra, quebra devagar Abaixa, levanta, treme, treme sem parar Pão da cabecinha, quebra, quebra devagar Abaixa, levanta, treme, treme sem parar Pão da cabecinha, quebra, quebra devagar Abaixa, levanta, treme, treme sem parar Pão da cabecinha, quebra, quebra devagar Abaixa, levanta, treme, treme sem parar Desfile de sucessos, volume 2 But how can I be mad at you, when I'm the one to blame? I can't believe, I still receive, so much affection from your side If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide I can't believe, I still receive, so much affection from your side If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide I can't believe, I still receive, so much affection from your side If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide I can't believe, I still receive, so much affection from your side If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide You are so far away from me, dark is the night Open your eyes and you will, love like a rose Like a candle in the wind, let our lives grow Don't turn the tide in the wind, let our lives grow I could be your love you star Your everlasting love Yeah, you could be my superstar I couldn't get enough Of your love I could be your love you star Your everlasting love Yeah, you could be my superstar I couldn't get in half of your life DJ Roberto Eeeh Pedrão, concorrência quer te pegar Mas por enquanto eu tô só comendo piso Don't turn away I know you can see my broken heart Why don't you stay We got two hearts so far apart Every road Every road that's gone When I need to know You turned away I could be your lovely star Your everlasting love Hey yeah You could be my superstar I couldn't get in half Of your love I could be your lovely star Your everlasting love Hey yeah You could be my superstar I couldn't get in half of your love And look like a river Leads to the ocean My love is floating to your heart It will never stop We're strong together For now and forever For now and forever You could be my lucky star DJ Roberto Don't you hope that I remember in the past We were friends like on the side With each other to play the last Nothing else has ever stopped We played outside We played outside It's all the dark Hiding seeking in the park You're a peridormar Cause you'll never run apart Sister, sister, you're my sister All my day All my way But I still remember Once when we lay Until I found A peridormar Moonlight You were my mother From my sister, sister I could be my mother Can I get in front of me But I still remember My life When we lay Until I can't Settle Moonlight You were my mother From my sister, sister Desfile de sucessos Volume 2 Now we found our time apart Time moves on and so to start Though you may have tried to love I still put it in my heart Don't you ever wonder how I can keep it up for now Maybe you should have made a bow Yeah, listen, be it loud Sister, sister, you're my sister Down my day On a way But I still remember When we lay Until I can't I'm discovering Moonlight You were my mother From my sister, sister Sister, sister, you're my sister Down my day On a way But I still remember When we lay Until I can't I'm discovering Moonlight And I'm discovering And I'm looking at my sister, sister DJ Rupert DJ Rupert DJ Rupert Se tem uma coisa que me deixa passar É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas em mim você não fica Sem meus cuidados de amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô me dando Vem meu cachorinho A sua conta chamada Vem aqui Que agora eu tô me dando Vem meu cachorinho A sua conta chamada Se tem uma coisa que me deixa passar É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas em mim você não fica Sem meus cuidados de amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô me dando Vem meu cachorinho A sua conta chamada Vem aqui Que agora eu tô me dando Vem meu cachorinho A sua conta chamada Vem aqui Que agora eu tô me dando Vem meu cachorinho A sua conta chamada Vem aqui Que agora eu tô me dando Vem meu cachorinho A sua conta chamada A sua conta chamada Sim, show É um talo de cavalo Quem botou chamar? 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 DJ Roberto I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are How I know DJ Roberto How will I know who you are How will I know who you are How will I know who you are I don't know how or where to stop Here we're standing again And I see you now from where we are That our road has come to an end Though we've come this far I don't know why But I still can't see who you are I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are How will I know who you are How will I know who you are How will I How will I How will I know who you are How will I know who you are And I know who you are It's too late now But we've gone this far To see what's in and within Though we said that We never fall Maybe I've been trying too hard To believe in love Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau